Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e esse videozinho aqui é rapidão, provavelmente menos de dois minutos enquanto toca uma música do Guns N' Roses ali no fundo pra avisar que amanhã, dia 25 do 9 de 2017, é o dia do sorteio do Project Cars 2 aqui para os inscritos no canal do Turco. Eu fiz um vídeo no começo do mês avisando, muita gente se interessou, teve mais de 150 inscritos lá pra sortear, pra participar do sorteio, mas eu acho interessante avisar de novo porque o Project Cars 2 lançou agora dia 20 e pouquinho, dia 24 eu acho, antes até não sei. E tem muita gente interessada, tem muita gente gravando vídeo, enfim, acho que vale a pena avisar de novo. Então vai ser amanhã às 8 horas da noite, vou fazer uma live com os mesmos padrões do que eu vinha fazendo já desde o primeiro sorteio que eu fiz. Quem estiver interessado, vai no vídeo, vou deixar um link aqui nos comentários desse vídeo aqui pra você poder ir lá naquele vídeo e colocar o seu interesse lá. Só não se esquece que tem que estar inscrito no canal e aí já vai participar na hora. Quem estiver no chat e for sorteado, se você que estiver no chat e for sorteado, já te passo aqui por e-mail rapidão, que nem eu fiz com o vencedor do F1 2017, que foi o sorteio do mês passado, beleza? Então, videozinho rapidão, Project Cars 2, sorteio para os inscritos no canal do Turco, amanhã, dia 25 do 9 de 2017, beleza? Então, falou pessoal, tchau, tchau. Tchau.